Saudações! Esse é o primeiro vídeo da Hipótese Gaia. Nós vamos... Na verdade, nós vamos trabalhar mais do que isso. Muito mais do que a Hipótese Gaia. Nós vamos transformar uma série de fios, um novelo de fios que a gente fez originalmente no Twitter, para a forma de vídeo. E isso tudo enquanto a gente aprende a usar melhor editores de audiovisual. Então, para a gente produz um conteúdo com mais qualidade visual, mais qualidade auditiva. Então, qualquer erro, sono, imagem, por favor, podem comentar. Vamos lá. Existe uma relação estreita entre a evolução geológica da vida na Terra e a evolução biológica desse planeta. E isso não é só conversa de pessoas místicas. A Hipótese Gaia foi desenvolvida por James Lovellock e Lynn Margulies. Tem muito sentido e é cada vez mais apoiada por evidência. E ela é muito interessante. A hipótese foi elaborada originalmente pelo químico britânico James Lovellock e co-desenvolvida em parceria com a microbiologista estadunidense Lynn Margulies. A ideia geral é que a atmosfera, a hidrosfera, a geologia e a biologia nesse planeta co-evoluíram. E a gente vai tentar falar como. Nós vamos deixar no primeiro comentário um vídeo feito há cerca de oito anos, nove anos. E desde então, na verdade, há uns dez anos, né? Desde então, muitas informações novas surgiram. A tecnologia gráfica melhorou enormemente. Mas esse vídeo ainda é fantástico para mostrar algumas coisas muito interessantes sobre a origem do nosso planeta. Se você puder, assista. De verdade. Vamos deixar aqui no primeiro comentário. Bom, a ideia geral é a seguinte. O Sol é uma estrela de terceira geração. O que significa dizer que o Sol é uma estrela de terceira geração? O Sol significa dizer que ela surgiu dos restos de uma estrela anterior, depois que ela explodiu. E essa estrela anterior, por sua vez, surgiu após os restos de uma primeira estrela, a estrela Ró. É importante a gente lembrar que quanto maior é uma estrela, menos tempo ela vive. Certo? Então, a nossa estrela, a estrela original, Os processos que deram origem ao sistema solar, na verdade, Começaram após a colisão entre a nossa galáxia, a Via Láctea, E a vizinha estaditaria o Anã. Uma coisa que aconteceu há 5 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Nossa, Leila, como é que você fala isso? Eu não só falo. Eu provo. Tem um artigo da República do Scientific American que discute exatamente isso. A forma espiral da nossa galáxia pode ter resultado do impacto em uma galáxia menor. Um evento que aconteceu há 5 bilhões e 700 milhões de anos atrás, como a gente disse, entre a colisão da Via Láctea original e a galáxia Anã Sagittário A. Essa galáxia Anã Sagittário A foi descoberta pela primeira vez em 1994. É uma galáxia satética que está lentamente sendo dilacerada e ingerida pela nossa galáxia, a Via Láctea. No processo, a Sagittário A, apesar de ser muito pequena, fez sentir a sua presença. Um grupo de astrofísicos da Universidade de Pittsburgh, da Universidade da Califórnia, Irvine e da Florida Atlantic University, simulou a queda gravitacional do Sagittário nos últimos milhões de anos para descobrir quais efeitos esta galáxia Anã pode ter tido na nossa Via Láctea. E os efeitos, como se viu, foram muito fortes nas simulações descritas em um artigo publicado na edição de 15 de setembro de 2020. Peraí, 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 2020. Isso, 15 de setembro de 2020. Foi 2020? Só um momento. Não, 15 de setembro de 2016. 15 de setembro de 2016, eu gosto de informar isso, porque, como eu disse, a gente leva a fonte aqui muito a sério. Nós não somos hoje no mundo militar da vida. A fonte é importante, inclusive, para que as pessoas possam conferir e chegar a resultados diferentes do nosso. Mas vamos continuar. O fato é que a colisão dessas duas galáxias, o início desse processo de colisão foi exatamente o responsável pela formação do sistema solar. O nosso sistema, o sistema solar, a estrela que deu origem ao Sol, surgiu em consequência desse choque. Perfeito? Então foi um processo crucial no surgimento do Sol. O choque da nossa galáxia, a Via Láxia, com a Sagittário A. foi o início desse processo, que acabou, através da formação de uma enorme nuvem de gás, dando origem a uma estrela gigantesca. Portanto, surgiu muito pouco, que essa estrela explodiu, 10 milhões de anos, 20 milhões de anos no máximo, que essas estrelas viviam. Ela explodiu. Certo? É uma explosão gigantesca. Gerou elementos pesados. E a nuvem de gás, resultante, produziu uma outra estrela também muito grande, que explodiu, gerou mais elementos pesados. Inclusive, outra nuvem de gás. Desta nuvem de gás surge o nosso próprio sistema solar, o Sol e os planetas. A gente tem uma boa ideia da idade da Terra. Há 4 bilhões, 568 milhões e 200 mil anos. Por quê? Porque é possível medir a idade de meteoros e meteoritos, que foram formados ao mesmo tempo que a Terra, o Sol e os demais componentes do sistema solar. Tem um artigo que não sai direto, que explica isso e mostra isso. Certo? Depois eu vou passar, vou deixar, na verdade, o filme que eu discuto isso, porque, depois de cada afirmação, tem a fonte. Certo? A gente leva a fonte. Repito, reitero, muito a sério. Muito bem. Esse impacto foi responsável pela inclinação do eixo de notação da Terra. Certo? Mas que impacto? Quando a Terra tinha 40 milhões de anos, ela se chocou com outro protoplaneta em formação. Certo? Chamado Téia. Desse choque entre Téia e a Terra primitiva, surge a Lua. E muitos dos materiais que seriam fundamentais para a posterior evolução da vida no planeta foram para essa perfeição. Certo? Esse impacto entre Téia e a Terra primitiva, ocorrida quando ela tinha 40 milhões de anos, foi responsável, reitero, pela inclinação do eixo de notação do planeta, que é de cerca de 23 graus. E isso é responsável pela criação das zonas climáticas, bem como a duração da própria rotação do planeta. Além de ter criado a Lua, que além de ter sido responsável pelas marés, estabiliza a rotação da Terra, certo? E tornou a vida possível. Sem a Lua, a vida até poderia ser possível, mas não complexa. Certo? Após o impacto, importante lembrar, a Lua estava apenas 40 mil quilômetros de distância da Terra. Hoje ela chega a estar 400 mil quilômetros no seu momento mais distante, né? O planeta Terra e a Lua, nessa época, eram essencialmente bolas de lava a 12 mil graus Celsius. E o sol era muito mais azul e mais fria. As primeiras marés, gente, eram poderosíssimas, poderosíssimas. Estima-se que, como a Lua estava muito mais próxima da Terra, e a Terra gerava na velocidade maior, e a translação, a revolução, o nome é revolução, da Lua em torno da Terra, era muito mais rápido, estima-se que as marés podiam ter 3 mil metros de altura andar nesse planeta a velocidade de mais de mil quilômetros por hora. A estabilidade que a Lua dá para a hora do terrestre, no entanto, é o fato mais importante, porque ela é fundamental para a existência da vida nesse planeta. Sem ela, repito, a vida até poderia ter surgido, mas nunca teria se tornado complexa. Então, a colisão entre a Terra e a Terra primitiva, que quase destruiu a Terra, foi fundamental para a evolução da vida nesse planeta. Inclusive, em sua origem, o sistema solar era muito diferente da Terra. Hoje, nós temos oito planetas, o que foi diz que promovido, rebaixado, mas naquela época, havia 80 planetas e muitos meteoros que caíram no planeta, contribuindo para a maior parte da água e do sal que existem na Terra ainda hoje, pelo menos 4, a partir de 1 bilhão de dia. Então, vamos lá. Havia 80 planetas no sistema solar. O que foi? O que aconteceu com os outros 72? Alguns caíram no Sol. Certo, alguns caíram no Sol. Caíram em Júpiter, podem ficar em Saturno, em Urano, em Netuno. Alguns colidiram, no caso de Theia e na Terra primitiva. alguns podem ter sido jogados para fora do Sistema Solar e andados pelo Universo como Planeta de Morte. Isso existe. 4F de 80, o Sistema Solar caótico reduziu-se a 8, mas isso levou bilhões de anos. Certo? Lembrando que no fio que nós vamos deixar aqui no primeiro comentário, tudo isso vai estar bem explicado. Perfeito? Vocês podem conferir todas essas informações que eu estou dando. uma influência, né? Acho que é isso. Fala sobre uma história que fica griladinho na minha pele. O brinquedo fica nervoso quando pede a foto. Eu não, eu acho que é tanto dar. Fato é que com apenas 150 milhões de anos, graças à chuva de meteoros de pometas que atingiram a superfície do planeta e troferam água e sal, o planeta resfriou. Tanto atmosférias quanto a geologia. Certo? Vamos lá. Nos primeiros anos que se seguiram a formação, a Terra é uma bola de fogo coberta com água. Então, a água, ela chegou muito cedo no sistema solar. Chegou muito cedo na Terra, perdão. Porque existe uma lógica que é a lógica da bateia de garimpo. Como é que a bateia de garimpo ajuda a recolher o ouço? O ouro é mais pesado quando você bate e gira a bateia, o ouro vai para o centro. É um fenômeno difícil. Então, no sistema solar, quanto mais próximo do Sol, mais denso é o planeta. Quanto mais distante do Sol, menos denso. Isso não vale por algum motivo estranho para a flutão. Mas, no modo geral, a densidade é maior no centro. Então, a água não se formou originalmente junto com a Terra. Porque a água é bem menos densa do que os materiais que formam a Terra. E o sal, eu lembro quando eu era moleque, estudava na escola greve, as professoras explicam que o Sol via da rocha e aí ia para o mar. Eu pensei comigo, gente, isso não faz sentido. Porque o Xalambi, a rocha que morava na rocha, ele nunca viu uma rocha salgada. E, de fato, o Sol foi ele que trouxe essa água. Ele se formou bem mais na parte externa da nossa galáxia. Da nossa galáxia, no nosso sistema solar. E aí, por conta dessas quedas de meteoritos, ele veio e dentro de cada partícula de sal veio a água. Foi se acumulando milhão após milhão de anos até formar o seu oceano. Isso é bem rápido. Certo? Vamos só lembrar. Nos primeiros milhões de anos que se seguiram repetindo, a Terra era uma bola de fogo coberta por água. É um período geológico chamado Adiano, o H. Foi o primeiro éon do nosso planeta, que começou com a formação do mesmo e foi até o aparecimento das primeiras superfícies sólidas, cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos atrás. Então, da sua formação, 4 bilhões 567,2 milhões de anos atrás, até cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos, ou seja, por um período de 350 bilhões de anos, mais ou menos, a Terra era fogo embaixo, água em cima. Tudo que havia. Era líquida. Era líquida. Fogo líquido na forma de lave. Nesse período que a Terra era líquida é o adiante. Perfeito? Lembrando que no fio todos os artigos científicos comprovam o que eu estou falando. Bom, foi nesta época que a vida apareceu pela primeira vez no nosso planeta. Veja só, a vida surge bem noitezinha da Terra. Na verdade, as pessoas falam, nossa, a vida é um milagre. Sim, ela é um milagre. Mas seria praticamente impossível não ter acontecido. Por quê? Pensa que a vida, na verdade, pode ter surgido várias vezes. A vida que tem na Terra é descendente do chamado lucra, último ancestral comum de todas as formas de vida. Mas deve ter existido outras formas de vida no planeta, foram extintas, foram eliminadas e a gente decide de uma forma de vida que sobreviveu, não necessariamente da primeira. Na verdade, as evidências dizem que não há a primeira forma de vida que surgiram na Terra, não deixaram descendentes. Então, não há seres vivos, pelo menos conhecidos até o momento nesse planeta, que descendem das primeiras formas de vida que surgiram na Terra. A verdade é essa. A verdade é essa. Para a gente entender como esses processos biológicos foram importantes, é importante a gente ver nossos vizinhos. Marte e Vênus. Vênus é menos falado. Certo? Vênus é menos falado. Então, vamos falar um pouquinho sobre Vênus. Por que Vênus não desenvolveu a Terra? Não desenvolveu a vida? Talvez Vênus tenha desenvolvido. Só que qual foi uma reportagem que eu estou deixando? Está no fio, vocês podem procurar ela. Ela diz o seguinte, impactos de alta velocidade nos primeiros anos de Vênus podem explicar o motivo pelo qual o planeta é tão diferente da Terra, embora compartilhe algumas características em comum. Esse estudo foi liderado pelo South Press Research Institute, que avaliou a influência de colisões violentas na formação do planeta vizinho em diversas modelagens. Terra e Vênus apresentam o mesmo tamanho massa das cidades bem parecidos, além das distâncias em relação para não serem assim tão diferentes. No entanto, nosso planeta se destaca pela habitabilidade, compostão atmosférica e placas tectônicas, atributos que não se repetem da mesma forma no nosso vizinho. Essa tem até uma animação que mostra o que aconteceu com o Vênus. De acordo com um novo estudo, impactos de altíssima velocidade quando o Vênus ainda era jovem, poderia explicar essa diferença fundamental entre os dois mundos, uma vez que, durante a formação do Sistema Solar, posições assim eram bem comuns e é disso que a gente está falando. Segundo Marx, o autor do estudo, é a autora, a principal autora da pesquisa, ciência feita por mulheres, se um impactador tivesse algumas centenas de quilômetros de diâmetro, ou seja, um meteoro, um cometa, um asteroide, ele poderia ter afetado o interior profundo do planeta. A Terra teve uma colisão com outro planeta, 40 milhões de anos após a sua formação, mas os efeitos disso acabaram sendo benéficos. Mas se um impactador conseguisse atingir o centro e o núcleo do planeta, aí a situação seria muito diferente. Colisões colossais afetariam basicamente tudo sobre o planeta. E pesquisas recentes indicam que os impactos sofridos por Vênus, no mesmo período em que a Terra estava estabilizando e gerando a vida, ou seja, entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, poderiam ter atingido o planeta a uma velocidade bem maior que a colisão com a Terra. Pelo menos um quarto deles teria atingido 30 quilômetros por segundo. Esse estudo revelou que impactos em Vênus teriam derretido o dobro do seu manto em comparação com a Terra. Além disso, o modelo sugere que se os impactadores tivessem atingido o planeta em um ângulo raso, seriam o suficiente para derreter completamente o manto. Ou seja, a questão é o manto. Essas colisões violentas, então, teriam reiniciado a evolução do planeta. De um planeta rochoso, sólido ainda em formação, como é o caso da Terra, Vênus poderia ter se transformado em um mundo derretido com sua mineralogia, estrutura física e superfície completamente alterada. Qualquer atmosfera que existisse em Vênus teria sido destruída e ocupada pelos gases voláteis desvindos do derretimento do manto. O estudo também estimou que o impacto de altíssima velocidade poderia definir a formação ou não das placas histônicas, as quais desempenham um papel fundamental para a habitabilidade de um planeta. A Terra desenvolveu essas placas, Vênus não. Por quê? Porque o manto de Vênus foi totalmente derretido. Então, vejam, gente, como esses fatores pequenos interferem enormemente na evolução da vida em um planeta. os impactos em Vênus não originaram a Lua como aconteceu com a Terra. Eles fundiram o manto e isso determinou o destino daquele planeta. Perfeito? Então, por quê? Ao fundir, o manto se misturou tanto e se liquefez de tal maneira que deu origem a atmosfera completamente diferente da Terra e que produziu um brutal efeito estufa, tornando o planeta visualmente inabitável. Tem um artigo super interessante, claro, baseado em um artigo científico, que fala que Vênus já foi igual à Terra. Explicita isso. Até que Vênus já foi igual à Terra. Perfeito? Olha só. Tem até uma linha do tempo para a gente acompanhar. Isso é bem simples. 4 bilhões, 300 milhões de anos atrás, 300 milhões de anos com essa formação, porque Vênus tem a mesma idade que a Terra. Todos os planetas e o sistema solar também são a mesma idade. A próstata incandescente de Vênus se estuadificou o que aconteceu com a Terra. Por 3 bilhões de anos, a Terra, o planeta Vênus pode ter sido habitável, com oceano de raça, oceano de água líquida e vidro. A temperatura mantinha 120 e 50 graus Celsius, mas provavelmente, por culpa de uma polisão no passado distante, Vênus, inclusive, gira em torno de si no sentido horário. e um dia dura 243 dias terrestres. Os outros planetas vão muito mais rápidos e giram no sentido anti-horário, no caso do nosso planeta. Perfeito? Então, reparem, gente, reparem. E uma coisa simples, uma coisa simples, logo após a formação desse planeta, no caso da Terra, o impacto com o próprio planeta Teia criou a Lua, que foi fundamental para dar estabilidade atmosférica que permitiu o surgimento da vida. O impacto com o corpo talvez maior no ângulo raso fundiu completamente o manto e a crosta de Vênus, misturou tudo, destruiu qualquer forma de vida que existisse no planeta e criou um planeta que, geológico e atmosfericamente impossível desenvolver a vida. Talvez até possa existir vida na alta atmosfera, mas a superfície não. Então, eventos que aconteceram nisso da formação determinaram o destino. Mas por que a gente fala que é praticamente impossível e não impossível ter vida em Vênus? Simples. A vida pode, talvez, existir nas dúvidas do planeta, na forma de organismos e crostos. Inclusive, a vida pode surgir desse tipo até em Júpiter. Por que não? Carlos Tegra já falou sobre isso. Certo? Por que a vida não pode existir na atmosfera? Nós estamos pensando que todos os planetas são atmosferas iguais a Terra, mas a atmosfera da Terra é única. Então, até vemos na atmosfera mais alta que pode surgir da vida. A gente não sabe. A gente, por enquanto, não tem como saber. Mas um dia a gente vai saber. Mas de Marte, o que aconteceu? Por que Marte não surgiu a vida? Talvez tenha surgido a vida. Estudos recentes indicam que Marte teve água por pelo menos 3 bilhões de 800 milhões de anos. Isso é muito tempo. 3 bilhões de 800 milhões de anos. Marte pode ter tido vida. Por que? A água só desapareceu de Marte 700 milhões de anos. Certo? a gente tem que ser cuidadoso. Marte é um planeta bem mais frio que a Terra. Marte é uma espécie Antártica a uns 4 mil metros de altitude. Ou seja, macio de Vorto. Mesmo no momento que ela tinha água, pouco provavelmente essa água seria líquida. Já poderia ser, mas só na época do ano. Tanto pensem em Vênus como um estufo de rumo derretido e tem a sua Marte como Antártica num lugar elevado. Aquele efeito, baixa pressão, muito frio, muito seca, praticamente sem oxigênio. Mas a gente não sabe se Marte era assim antes. Perfeito? Além disso, a gente tem que levar em consideração que a mera presença de água não garante por si que haja vida. Porque inclusive existe um lugar na Terra entre Etiópia e Eritreia que demonstra muito bem que não basta ter água para existir vida. A planície de Danakil, a depressão de Danakil entre Etiópia e Eritreia tem água. Mas é um lugar do planeta que não tem vida. Então, a alcalina ou ácida que é essa água. Mas talvez, gente, é por 3 bilhões de 800 milhões de anos e muito tempo. Talvez, talvez, mais sentido. Mas repare, como a gente falou, as circunstâncias da evolução em planetas distintos podem ter sido diferentes. E isso fez a diferença entre manter e refugir e manter ou não a vida. De toda forma, parece que existe água em grandes quantidades a 1.500 metros de profundidade nas regiões polares em Marte. Seriam condições duríssimas. Mas a vida encontra um jeito? De um jeito assim. A gente não sabe enquanto não mandar uma sonda a 1.500 metros de profundidade nas regiões polares de Marte, a gente simplesmente não vai saber. A gente vai testar e tem um futuro. E aí a gente vai saber. De toda forma, as luas de Júpiter, também, no mesmo sentido, são locais que a gente também pode existir vida, apesar de condições extremas. exatamente porque essas luas de Júpiter contêm água e fontes de energia pode existir vida. Mesmo, o raciocínio se aplica em célula, em célula, uma lua de Saturno que também abriga condições para existir esse potencial de vida. Na verdade, se você considera a imensidão de Júpiter e de suas nuvens, a priori, nada impede que haja vida nas nuvens de Júpiter. Inclusive, existe muito mais probabilidade de desenvolvimento de formas de vida na atmosfera de Júpiter do que na divina. E como Júpiter no planeta é imenso, 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 o que impede a existência de seres planadores nos despertos de arraia? Ou tipo medusas? Certo? A grande questão foi levantada por Carl Sagan. E dizia o seguinte, talvez a exceção da atmosfera de Júpiter pode existir formas de vida em vários locais do sistema solar. A gente só não detectou. Talvez até a gente esteja procurando formas de vida baseadas em carbono para a estipa da Terra. Mas nada implica que as formas de vida que existem no sistema solar, que potencialmente talvez existem no sistema solar ou no restante do universo, se pareçam as nossas. É uma suposição que pode estar errada. Certo? Carl Sagan trabalha com isso. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre a origem da vida. Esse eu encerro aqui. Espero que vocês assistam o próximo, tenham gostado e caso tenham identificado qualquer problema em imagem, estou, nos falem. Porque a nossa ideia é melhorar isso. Certo? Nós queremos muito melhorar a nossa qualidade de audiovisual. Para isso, o único jeito é testar. Certo? Eu vou deixar no primeiro comentário o fio do qual eu me referi e no segundo documentário sobre a origem da vida. A origem do planeta, a terra e da vida do próprio YouTube. Para que vocês possam conferir caso queiram chegar a conclusões diferentes das minhas. Certinho? Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.